1º Reis, capítulo 14 Versículo 13 Quanto a Jeroboão, está escrito Antes, fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti Quanto a Roboão, a Bíblia diz Fez Judá o que era mal perante o Senhor Ambos levaram desgraça e idolatria a Israel e a Judá Mas eu gostaria de destacar o papel de duas mulheres hoje A mulher de Jeroboão e a mãe de Roboão A Bíblia não revela o nome da mulher do rei de Israel Mas digamos que esta mulher de nome desconhecido Nos deixou um exemplo de perseverança em meio à crise Mesmo que diante da apostasia nacional É muito provável que ela tenha educado seu filho no caminho em que devia andar Assim, o papel que ela exerceu na vida de Abias Não foi para prepará-lo para a coroa de Israel Mas para a coroa do céu Deus tem poder de suscitar da lama diamantes lapidados Aquele garoto cresceu em meio a um reino corrupto e idólatra Entretanto, aprendia junto ao seio de uma mãe temente a Deus A morte que julgaram ser o fim Foi o desígnio de Deus Afim de preservá-lo para a verdadeira vida Já no caso de Roboão A Bíblia faz referência ao nome e origem de sua mãe por duas vezes Naamá era o nome de sua mãe, Amonita Algo que era muito incomum devido à tradição patriarcal Lembram do que aconteceu com Salomão? Seu coração se desviou do Senhor por causa de suas mulheres pagãs Uma delas, Naamá, Amonita E Salomão seguiu a Milcom, a abominação dos Amonitas 1º Reis, capítulo 11, versículo 5 Roboão não apenas cresceu como a Bias em meio à idolatria e corrupção Mas também recebeu as influências abomináveis De uma mãe que o educava para ser um rei perverso e idólatra A esposa de Jeroboão certamente instruiu seu filho a ser fiel a Deus Como o maior tesouro que podemos ter Naamá ensinou a Roboão que os tesouros terrestres revelam grandeza Educar, eis a obra mais desafiadora Toda mãe cristã enfrenta uma guerra todos os dias E se não estivermos munidas das armas corretas Corremos o risco de ver nossos filhos perecerem Leiam Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18 A missão que nos foi confiada por nosso general É a mais importante que existe Anjos desejavam exercê-la Creio que estamos vivendo em um tempo sobre modo solene e decisivo Aos poucos, o Espírito do Senhor está sendo retirado da terra Pois ele não agirá para sempre no homem Gênesis, capítulo 6, versículo 3 Apenas os que estão despertando para o conhecimento de Deus E de sua verdade presente Estão recebendo a instrução divina Afim de serem assertivas às suas decisões Pais e mães precisam despertar Para o sentido do que seja a verdadeira educação E para o que o Senhor nos deixou escrito Como guia Afim de a colocarmos em prática Como escreveu Ellen White Agora, como nunca antes Precisamos compreender a verdadeira ciência da educação Se deixarmos de compreender isso Jamais teremos lugar no reino de Deus Estudos em Educação Cristã, página 11 Não negligencie a obra mais sagrada que Deus já confiou a mortais Comunhão pessoal e culto familiar Devem compor a nossa rotina diária Não como um fardo Mas como os mais preciosos momentos Se nossos filhos virem em nós Cristãos genuínos Completamente dependentes da graça de Deus O Senhor nos honrará Nem que seja nos últimos instantes Assim como foi com sanção Se não procurarmos ajuda no manual sagrado Que Ele nos deixou A Bíblia E negligenciarmos a oração Nossos esforços serão inúteis Porém, se diligentemente buscarmos Diariamente A munição divina Deus nos fortalecerá E nos preservará Todavia Será preservada através de sua missão de mãe Se ela permanecer em fé E amor E santificação Com bom senso 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 15 Pode ser uma missão difícil Mas que será vitoriosa Se a abraçarmos com fidelidade Confiantes na graça E na justiça de Cristo Porque estamos cuidando E instruindo Não algo nosso Mas a herança do Senhor Salmo 127 Versículo 3 Que no glorioso dia De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Possamos com alegria Incontida Exclamar Eis-me aqui E os filhos Que o Senhor me deu Isaías capítulo 8 Versículo 18 Pais e mães Mais do que qualquer Outro grupo de pessoas Vigiemos Vigiemos E oremos Bom dia Pais e mães Cheios do Espírito Oremos pelo batismo Do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Pais e mães